Acho que nem um torcedor mais otimista do Atlético imaginava lá em janeiro que o ano do clube seria tão espetacular, com tantos jogos grandes, com tantas decisões que o clube passou em 2019. Se a gente parar para pensar aqui rápido de cabeça, teve Recopa contra o River, teve jogos fantásticos contra o Boca pela Libertadores, até contra o Tolima, que é um adversário bem complicado. Na Copa do Brasil se enfrentou o Flamengo, se enfrentou o Grêmio, se enfrentou o Inter. Além dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o torcedor do Atlético se acostumou em grandes decisões, em grandes jogos. Então, isso é um grande atrativo para uma torcida que é nítida que precisa comparecer mais, é nítida que tem impedimentos para comparecer mais, como o preço do ingresso. Mas esse tipo de jogo cativou tanto, marcou tanto a torcida do Atlético, que acho que vai ser um grande fator decisivo para ter uma arena cheia, para ter uma arena lotada, para ter uma arena pulsando, como foram nesses grandes jogos, como foram nessas decisões. Eu vi em umas discussões de Twitter, o pessoal tentando comparar qual jogo foi mais importante, qual jogo foi mais legal, qual clima na arena estava melhor. E muitos falaram que foi exatamente contra o Grêmio na Copa do Brasil, onde o clube precisava de uma reviravolta, onde o clube enfrentava um adversário que tinha feito uma partida muito superior a ele na primeira semifinal da Copa do Brasil. Mudou, mudou sua escalação, foi um jogo onde Kelvin se consolidou no time titular, quer dizer, ainda não se consolidou, né? Mas mostrou que pode e tem tudo para ser titular, foi um jogo que o Cidadinho entrou no meio campo, então foi um jogo muito importante para a sequência do Atlético na temporada. E esse jogo tem tudo para ser um jogo muito importante para outras peças, não para jovens jogadores como Cita e Kelvin, mas para jogadores como Lúcio Gonzalez, que vem atuando muito pouco nas últimas 10 partidas do Atlético, Lúcio só entrou, só jogou 3, né? Começou contra o Flamengo, entrou contra o São Paulo e também entrou contra o Fluminense. O Márcio Azevedo, que eu acho que é o outro medalhão ali, junto com o Thiago Heleno, que vai estar em campo, é um cara que costuma frequentar mais o time titular, mantém um nível legal, principalmente nesse segundo semestre. Seu primeiro semestre do Azevedo não foi tão bom, esse segundo semestre é muito bom, é de um nível bem alto, assim. Então esse jogo também, além de relembrar aqueles momentos fantásticos que o Atlético viveu em 2019, vai ser um jogo legal para os medalhões se provarem, para a torcida comparecer mais. E o Atlético ainda persegue algo que a gente sabe que tem uma importância muito ligada à questão financeira, um acréscimo de mais de um milhão de reais para o clube na premiação do Campeonato Brasileiro, né? Mas também está ligado muito à moral. O Atlético vive um momento de definição sobre a questão de permanência dos seus principais jogadores. Não sabe se o Bruno vai para o futebol europeu, não sabe se o Rony vai acabar sendo vendido. A gente sabe que tem clubes interessados, Palmeiras, Flamengo. Mas a gente tem um interino também no comando técnico e recebendo algumas negativas dos nomes que a gente vem tentando. O mapeamento de mercado do Atlético em relação ao próximo treinador foi muito bom, só que as negativas em sequência vêm dando um clima meio, deixando um baixo astral. Mas vencer do Grêmio mostra que esse momento de indefinição não atrapalha, mostra que o Atlético está acostumado a jogar em alto nível. Por quê? Porque vai enfrentar um clube que está acostumado a chegar em semifinais libertadores, ou seja, o nível de competitividade do Grêmio, assim como do Atlético, é muito alto. Então enfrentar uma decisão, enfrentar um jogo importante, um jogo valendo o G4, contra um time que tem esse poderio ofensivo, tem esse nível de concorrência tão grande, proporcional ao Atlético hoje em dia. Acho que o Atlético e o Grêmio se equivalem muito em qualidade técnica, se equivalem muito aonde podem chegar na próxima temporada. O Grêmio com um poder de investimento maior, conseguindo contratar mais jogadores, mas o Atlético sempre sendo muito eficiente nessa escolha. Então, acho legal um jogo para você, além desses fatores que eu falei, como lotar estádio, como portar as chances aos medalhões, como você também conseguir fazer uma decisão para galgar passos melhores no Campeonato Brasileiro, chegar no quarto lugar. Porque quando o torcedor que estiver sendo formado for pesquisar quais clubes mais caros no G4, é muito legal você ter um Atlético ali entre esses principais clubes, entre as principais colocações. Um clube que está acostumado a chegar lá em cima. Porque eu tenho a teoria no futebol, que tudo é costume. Um clube que vence uma vez, é muito mais fácil vencer segunda do que o clube que nunca venceu, porque está acostumado a vencer. Então, um clube que está acostumado a vencer seus jogos, chegar longe no Campeonato, é muito importante também, porque se acostuma, independente de quem chegar no ano que vem, vai pegar um clube ambicioso, vai pegar um clube que sabe muito bem enfrentar seus principais adversários. Então, acho que isso é uma grande questão para o Atlético tentar manter o nível ao longo das temporadas, como bem conseguindo. 2018 com o título, 2019 com o título, 2020 com muitas indefinições, mas com um projeto muito bem consolidado, com o jogo cap e com o elenco que já sabe o que fazer para conseguir o êxito. Então, é muito, muito importante esses grandes jogos virarem grandes vitórias, porque existem clubes que costumam jogar grandes jogos, mas fica só nos grandes jogos. Pensando no futebol europeu, acho que os clubes de Londres refletem muito isso. Você tem o Tottenham sempre chegando, você tem o Arsenal sempre chegando, e essas chegadas nas fases finais de Liga dos Campeões e Premier League acabam virando sempre chegadas, não viram vitórias, não viram títulos. Então, isso faz com que o clube acabe caindo num limbo entre os principais. O Atlético não quer viver esse limbo. O Atlético quer ser um dos principais clubes do futebol brasileiro e para isso tem que superar os principais clubes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Então, o recado que eu dou é a gente sabe que o ingresso não é barato, o Atlético vem fazendo promoções, vem tentando se adequar ao preço do torcedor, quanto o torcedor pode pagar. Acho que os preços realmente são muito altos, mas a gente não pode não ver a tentativa do Atlético aproximar o torcedor na Arena da Baixada, trazer mais público, trazer mais gente, fazer essa aproximação. seja viva, não seja presencial, não seja uma questão só online, não seja uma questão só televisiva e que o torcedor consiga viver esse Atlético de 2019, que é um Atlético muito legal, um Atlético vencedor, um Atlético que dá gosto de ver jogar. Então, quem puder, a Arena da Baixada, quem não puder, veja de casa, porque promete ser um grandíssimo jogo entre Atlético e Grêmio, dois times que jogam para frente, dois times que jogam futebol muito legal de se ver, e também um grande desafio para o Eduardo Barros. Estou falando assim em sequência, mas um grande desafio para o Eduardo Barros, porque muda o estilo de jogo do Atlético, o Atlético hoje tem um estilo mais horizontal, um estilo mais de dominar o jogo, ter a bola. Acho que isso também explica muito os jogos sem sofrer gol do que aquele Atlético que o Grêmio enfrentou, que era um Atlético intenso, um Atlético para cima. Acho que se equivalem mais ainda, porque aquele Atlético era muito ímpar, aquele Atlético era muito único, era muito vertical. Hoje o Atlético toca mais a bola, valoriza mais a posse de bola, algo que o Grêmio costuma fazer também, porque os dois têm um meio de campo com muita qualidade. Então, acho que esse é outro fator para potencializar essa qualidade do jogo. Então, vou parar por aqui, senão vou ficar o dia inteiro falando, porque esse jogo realmente é um... Hoje é um dos principais jogos do Campeonato Brasileiro, e isso é muito legal de ver o Atlético nessa posição, enfrentando grandes times de igual para igual, mostrando que hoje é um time enorme, é um clube enorme, é um clube vencedor. Vai ser muito difícil derrotar o Atlético, e principalmente, a linha da Baixada tem que voltar a ser forte. E para isso, o torcedor é muito importante, o torcedor é essencial, porque as vitórias fora de casa são muito legais, mas a marca do Atlético sempre foi ser muito forte em casa, e isso não pode mudar. Então, é isso, rapaziada. Acho que eu falei tudo o que tinha que falar. Vou fazer outro vídeo ao longo do dia, talvez faça uma live. Quem quiser acompanhar o três pontos aí, vai ser sempre muito bem-vindo. Espero comentário, like e dislike, o que for, porque aqui não existe verdade absoluta, né? E a gente está pronto para debater futebol, debater Atlético. Show de bola? Tamo junto, é nóis.